Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Ando meio sumidinha, mas vim aqui dar uma satisfação pra vocês do que tá acontecendo, tá? Bora começar um vlog comigo? Pra começar, ó, eu tenho aqui um barbante fial mais barato, azul royal, ó lá, cor 159. Eu vou fazer um joguinho de suplá de 6, 6 peças, ó. Esse é o fial mais barato, ele vem 512 metros. Será que vai dar? Por via das dúvidas, eu comprei 2, porque eu nunca fiz suplá, meninas e meninos. Então, eu não sei se vai dar, mas eu vou tentar e vou trazer, vou mostrar aqui pra vocês se dá ou não, tá? Eu andei meio sumidinha esse mês, porque graças ao meu bom Deus... Então, como eu tava dizendo, eu andei meio sumida, porque graças a Deus esse mês eu tive muitas encomendas que eu não tive tempo nem de gravar pra vocês, mas no final desse vlog eu vou deixar uma foto de tudo que eu já fiz esse mês, tá, meninas? Esse mês, graças a Deus, foi muito produtivo, tá bom? Então, bora me acompanhar, quem quiser aí fazer um joguinho de suplá também. É minha primeira encomenda de suplá. A cliente quis um bem facinho, então eu acredito que não vai ser difícil de fazer, tá bom? Ó, gente, voltei. Ó, fiz aqui um pedacinho, já comecei meu suplá. Tá? E conforme eu for fazendo, eu trago pra vocês ele, tá? Eu não vou trazer muito não, porque... É... É tudo repetido, né? Então, quando eu fizer, eu trago pra vocês verem se vai... Dá pra mim fazer com um rolo só de 500 metros ou não, tá bom? Então, me acompanha aí. Olha, gente, terminei. Terminei um, né? É esse modelinho, olha. Como ele é... Ficou lindinho, né? Bem delicado. No final do vídeo, eu vou medir ele, vou pesar pra vocês verem como está ficando. Tá bom? Então, bora lá produzir, que ainda falta cinco. Olha aí, pessoal, como eu prometi, eu ia voltar pra dizer se deu pra fazer os seis. E, ali, ó, a mesma cor, tal, aqui, ó, os 512. Não deu. 512 metros. Mas, quase deu. Olha, deu pra fazer cinco e quase o sexto, ó. Ficou faltando... Uma, duas, três, quatro carreirinhas pra terminar o sexto. Então, realmente, esse suplá é econômico, né, meninas? Olha. Deu pra fazer, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e a metade. Quase o sexto. Então, agora eu vou abrir o outro que eu falei pra vocês que eu tinha comprado, porque eu fiquei com medo, realmente, de não dar. E vou terminar isso aqui e venho mostrar os detalhes pra vocês. As medidas, o peso, tudo certinho, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Oi, gente, voltei. Olha só, terminei. Tá aqui. E seis suplá. Olha. Olha o modelo. Que modelinho lindo, gente. Ele é muito simplesinho, mas é muito delicado, muito bonito. Ó, eu usei um rolo, como eu mostrei pra vocês. Eu usei um rolo de 512 metros. Eu não sei em gramas, meninas, quantos gramas dá. Mas é aquele econômico, né, aquele mais barato da Fial. Ó, ali, ó. E usei um pouquinho do segundo, mas pouquinho, bem, porque a coisa deve ter sido as 12 gramas. Eu imagino. Que eu usei aqui, ó, pra fazer o biquinho, mais três carreirinhas só. Porque o outro deu pra fazer os cinco e o resto desse aqui todinho. Tá? Cada um, cada um desse aqui ficou com 104 gramas e com 34 centímetros de diâmetro. Tá bom? Então, eu vou deixar uma fotinho pra vocês no final dele. Da mesa, bonitinho. Vou deixar também a foto dos meus trabalhos anteriores. Que eu acabei não conseguindo gravar. Aquele que eu falei pra vocês do fio conduzido. Fiz dois. Mas, assim, eu acabei me atrapalhando um pouco pra fazer, né? Como fazia muito tempo que eu não fazia. Aí, eu demorei um pouquinho. Aí, assim que eu acabei, eu já entreguei pra cliente. Aliás, eu tenho um videozinho bem curtinho mostrando um deles. Eu vou colocar aqui junto com esses pra vocês verem como ele ficou. E vou colocar as fotos dos outros trabalhos que eu fiz, tá? Que, graças a Deus, esse mês foi um mês muito produtivo. Trabalhei bastante. Mas, assim, foram encomendas super rápidas. Que eu fiz e já entreguei, fiz e já entreguei. Não deu tempo nem de segurar. Tá bom, meninas e meninas? Eu vou deixar a sua foto aí pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, comenta, compartilha. Deixa seu joinha pra ajudar a gente. Tá bom? E muito obrigada. Beijos pra vocês e até a próxima. Prometo vim com mais frequência, tá bom? Beijo, beijo e tchau, tchau. Oi, galerinha. Olha o que eu fiz. Dá pra acreditar? Eu fiz. Eu achei muito, muito lindo. Olha só o que eu consegui fazer. Fiz assim e fiz um azul. Mesmo jeitinho, bem-vindo à casa. Só que aqui é com o nome do marido dela. Olha. O que vocês acharam? Conta pra mim aí. O que vocês acharam do meu tapete? Ele ficou com um metro e trinta e cinco por cinquenta e cinco de comprimento. Eu não pesei ainda. Eu vou pesar. Daí eu vou mostrar pra vocês como ficou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.